O que é Growth Marketing? Quer saber? Então, fica ligado que a gente vai te explicar nesse vídeo. Fala, galera! Aqui é o Ludiamano. E aqui é o Daniel Dallacqua. E nós somos da Mirago, uma plataforma de cursos online para você que quer aprender marketing digital a partir de R$ 79,90 por mês. É isso aí. Esse aqui é o Coffee Growth, o nosso quadro aqui no YouTube para você que quer crescer, evoluir em marketing e negócios digitais. Muito bem! Então, o tema de hoje é Growth Marketing. Vamos entender o que é isso, né? A gente costuma dizer que o Growth, essa palavrinha de crescimento, ela está muito ligada à mentalidade. Ela está ligada a uma cultura de crescimento. Ou seja, o Growth Marketing, a gente está falando de olhar, uma maneira, uma forma de olhar para crescimento utilizando várias estratégias dentro, não só do marketing, como outras áreas da empresa, né? Então, você pode atuar com Growth Marketing, não só dentro, por exemplo, de um departamento de marketing, né? Mas você pode olhar também para Growth Marketing ajudando, por exemplo, o departamento comercial de uma empresa, olhando para o produto da empresa, olhando para as áreas que se relacionam diretamente, né? Com o cliente, CX, o CS também, estão a todo tempo ali promovendo melhorias, atendimento a cliente, suporte a cliente, enfim. É uma maneira de você olhar para crescimento em várias esferas de uma empresa. Vamos entender um pouquinho qual que é a diferença de Growth Marketing, né? Para o Marketing tradicional, quando a gente conhecia o Marketing lá atrás. O Marketing tradicional, ele ajudava, durante muitas décadas, as empresas a se comunicar com os consumidores, principalmente, gerando reconhecimento de marca, ou seja, gerando awareness, né? Olha, eu vou anunciar na Rede Globo, eu vou fazer um anúncio no jornal, vou fazer um anúncio na revista sobre a minha marca. E, obviamente, elas também tinham interesse de aquisição, né? De novos clientes. Então, o Marketing tradicional, como a gente muito foi ensinado a ver, ele focava muito ali, né? Nessas duas pontas, em awareness, né? Em reconhecimento de marca e também aquisição. Então, quando a gente está falando de Growth Marketing, isso extrapola para essas outras várias áreas da empresa, conforme eu falei. Então, ele vai sempre olhar para crescimento dentro de um funil, né? Dentro de um contexto muito maior que envolve essas diversas áreas da empresa. Então, é importante dizer que um profissional de Marketing tradicional, muitas vezes, ele vai trabalhar com KPIs, né? Com indicadores de performance que são muito diferentes de uma pessoa de Growth. Bom, então, vamos discutir aqui, então, quais são as diferenças entre Growth Marketing e Growth Hacking. O Daniel acabou de falar aí mais sobre Growth Marketing, né? Que é essa mentalidade, essa forma da gente olhar para o nosso negócio. Mas isso teve uma origem, né? Assim, a gente hoje conversa e fala muito sobre Growth Marketing, mas porque algum dia alguém levantou essa bola do Growth Hacking. Que é um termo, né? Que foi cunhado pelo Sean Ellis, um profissional que trabalhou em empresas como LogMeIn e Dropbox, onde ele conseguiu atingir resultados excepcionais, né? Na construção do negócio mesmo, do crescimento exponencial desses negócios. E muito do que ele usou, né? De estratégias nessas empresas, ele acabou desenhando uma forma de você pensar no crescimento das empresas. E aí ficou conhecido como Growth Hacking, tá? O Growth Hacking, ele é um framework, é uma metodologia, uma forma de você olhar para o negócio. E na tradução literal para português, Growth vem de crescimento e hacking viria de brecha, né? Espaço. Então, basicamente, em português seria encontrar brechas para o crescimento, para gerar o crescimento da empresa. E aí, muito do que se fala no Growth Hacking hoje é baseado num framework que ficou popularizado, ficou conhecido como funil pirata. Por que que a gente chama funil pirata e o que que é o funil pirata? Basicamente, as etapas desse funil são aquisição, ativação, a retenção, a receita e, por fim, a recomendação, tá? Então, você vai trabalhar para adquirir pessoas novas conhecendo o seu negócio, conhecendo o seu produto. Depois, você vai ativar eles para que eles passem a usar. E depois que eles passam a usar, você vai trabalhar para ter a retenção deles, para que eles continuem sendo clientes do seu produto. Depois, você vai focar em receita, que é com essas pessoas que já começaram a virar seus clientes. Como é que você potencializa e maximiza a receita que eles geram para a sua empresa, para o seu negócio. E depois, para essas pessoas que usam o seu produto, geram receitas, estão satisfeitas, você vai buscar uma forma deles gerarem recomendações e trazerem clientes novos. Então, basicamente, de uma maneira bem resumida, seria isso, o funil pirata. E ele chama pirata porque muita gente fala que as iniciais dessas cinco etapas, que seria AARRR, que a R parece um pirata, a fonética de um pirata falando. Então, ficou conhecido como funil pirata. E qual que é a diferença do Growth Hacking, que é justamente essa metodologia, esse framework que é utilizado hoje para ajudar a sua empresa a crescer, do Growth Marketing? O que que distingue, o que que diferencia um do outro? O Growth Hacking, muitas vezes, ele não está associado à marca. Então, tem que olhar e tem que fazer sentido para a marca aquilo que você está propondo mudar na sua estratégia. E no Growth Hacking, não necessariamente. O que importa é o crescimento, é fazer ter mais usuários, fazer ter mais receita e assim por diante. Então, o Growth Marketing já tem esse olhar e esse cuidado um pouco maior com a marca também. Além disso, qual é a outra diferença importante que a gente vê aí entre as duas coisas? No Growth Hacking, você busca incessantemente o crescimento da maneira mais rápida possível, mais barata e mais rápida possível. Já no Growth Marketing, a gente cuida para que esse crescimento seja sustentável. Claro que toda empresa quer crescer, mas o Growth Marketing tem um olhar de crescer de maneira sustentável. E o terceiro ponto que a gente pode colocar aqui como diferença é que o Growth Hacking tem um olhar muito para a tecnologia. E o Growth Marketing, ele olha, também pode olhar para a tecnologia, mas ele olha para o negócio como um todo e muito para as pessoas, para os clientes, para os consumidores. Então, ele tem esse olhar um pouco mais sistêmico e um pouco mais abrangente. Então, essa é uma das principais diferenças aí. A gente vê hoje um mercado que cada vez mais pensa em Growth Marketing e não só em Growth Hacking, mas pensa sim em crescimento, mas sempre pensando com sustentação da marca e olhar para isso de maneira um pouco mais holística. Essas são as principais diferenças entre as duas coisas. Muito bem, entendido então essas principais diferenças entre Growth Marketing e Growth Hacking, vamos entender como é que funciona o processo dentro de Growth Marketing. O processo de Growth, e isso vem de Growth Hacking sim, ele é basicamente composto de quatro etapas. A primeira etapa, qual que vai ser? Você olhar para dentro de casa e olhar para os seus dados, aquilo que você já tem dentro de casa. Então, a primeira lição de casa que todo Growth Marketer tem que fazer é olhar para dados. E dos dados, provavelmente, você vai tirar alguns insights já dali. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, baseado nesses dados que você viu, qual é? É a geração de ideias. Então, assim, olha, eu analisei várias coisas aqui dos meus dados, analisei funil, analisei um monte de coisa aqui. E, olha, eu acredito que algumas ideias, se a gente atacar aqui, você vai elencar várias delas, talvez e fazer uma planilha, entendendo qual é o esforço que eu vou botar nesse negócio, qual o resultado esperado, e aí você vai priorizar. E aí passa, então, a ser a terceira etapa do processo, que é quais testes vão ser feitos. Então, olha, primeiro eu entendi os dados, depois eu entendi, então, dentro desse montante de dados, algumas ideias que eu quero trabalhar, e aí, então, você passa a falar, tá, essa e essa ideia é o que eu vou testar, por exemplo, nessa próxima semana, nesse próximo mês, e assim por diante. Então, a terceira etapa é essa priorização desses testes, tá? E a quarta etapa é a execução dos testes, tá certo? Então, você vai lá botar em prática aquilo que você gerou de ideia lá atrás, vai botar para rodar, e depois, o que você vai fazer? Você vai voltar para a primeira etapa, né? Você vai continuar fazendo análise de dados. E esse ciclo, ele é infinito, esse looping, né? Ele está sempre se retroalimentando, e aí você analisa os dados, vê se aquilo deu certo, se funcionou, se não funcionou, e aí você vai em busca de novas ideias para testar, e assim sucessivamente. Esse é o processo, tá? E isso a gente viu que pode ser feito em todas essas etapas do funil que o Ludi comentou aí para você. E o que é importante, né, para que o seu time de Growth Marketing, né, ele tenha sucesso dentro da empresa, né? Então, tem algumas coisas que são importantes para você pensar. Acho que a primeira delas é que esse tipo de mentalidade, ele exige um apoio da alta liderança da empresa, né? Então, é uma ideia que precisa ser comprada pela alta direção da empresa. Por quê? Porque o Growth, ele muitas vezes consiste na execução de vários testes, e muitos desses testes dão errado. Ou seja, você gasta tempo, gasta esforço, gasta dinheiro, para descobrir que aquilo não funciona. E isso, de certa forma, numa empresa mais tradicional, pode não ser muito bem visto, né, por executivos que têm uma cabeça mais quadrada com relação a isso, né? Afinal, várias empresas, né, que são mais conservadoras, elas ainda têm aquela mentalidade de vamos premiar quem dá resultado e vamos penalizar quem não dá resultado. E muitas delas não entendem que o fracasso, a falha, o erro, descobrir o que não dá certo é muito importante para a inovação. Então, essas empresas que têm esse tipo de mentalidade ainda, elas acabam sendo mais arriscado você implementar esse tipo de mentalidade, esse tipo de cultura, dentro de uma empresa dessa. Então, por isso que é importante esse teu apoio, porque no final do dia, né, a gente vai olhar para números, né? A alta direção vai querer saber quanto dinheiro foi gasto com esse departamento, quantas pessoas têm contratado ali, em quanto tempo, que resultados eles tiveram. E aí, se ela vê que tem muito teste sendo feito, dinheiro e tempo sendo gasto, e fizeram um monte de teste que não deu resultado nenhum, ela pode achar ruim. Então, é importante que a alta direção entenda isso, saiba o que que é, compre e vista essa camisa junto para você ter uma retaguarda muito bem estruturada dentro da empresa, tá? O segundo ponto, eu acho que é a velocidade na execução. Muitas vezes você vai ter vários testes para rodar e se você ficar muito emperrado, com muita burocracia dentro da empresa, seja no seu time, seja em outras áreas da empresa, ah, porque o jurídico barrou, porque tecnologia está atolada, não conseguiu fazer, por conta disso, muitas vezes, esses outros empecilhos podem ser uma grande barreira para que os seus testes realmente aconteçam. O teste, ele precisa ser feito o mais rápido possível, gastando o menor dinheiro possível, para você poder aprender o que funciona e o que não funciona. O que funciona, você potencializa, você maximiza, você investe mais no que não funciona, você para de fazer e tenta testar outra coisa. Então, essa velocidade, ela é importante para você descobrir mais rapidamente o que não funciona, o que funciona. Essas duas coisas aqui, eu acho que são importantes a gente colocar como fatores críticos de sucesso dentro da empresa. Bom, aqui então vão algumas dicas para você que quer estudar mais sobre growth de uma forma geral, growth marketing, growth hacking. Bom, a primeira delas é um clássico e é o livro mesmo do Sean Ellis, que o Ludi comentou, que foi o fundador, o cunhador desse termo de growth hacking, que é o livro de próprio nome que chama também Growth Hacking. Esse livro é ótimo, ele vai explicar todo esse processo, todo esse framework que o Sean Ellis construiu e que hoje é utilizado por muitas empresas no mundo inteiro. E ele vai te dar uma boa noção de toda essa metodologia, muitos exemplos legais também que ele coloca no livro. Apesar de já ser um livro que tem alguns anos aí do lançamento, ele continua sendo bastante atual. Uma outra dica para você que curte podcast, o Gabriel Mineiro, que é lá da Singoo, que é o cara de growth da Singoo, e a Tayana Degmon, eles têm um podcast chamado Deep Growth. Eles pegam vários profissionais de growth e vão conversando com essas pessoas, enfim, entrevistando, entendendo desafios, oportunidades, o que essas pessoas estão fazendo no dia a dia. Então, recomendo demais também, é um ótimo podcast para você que quer se aprofundar nisso. E além disso, alguns perfis também, gostaria de deixar para você seguir, Instagram, LinkedIn, dá uma olhada nesse pessoal aqui. Bom, o primeiro deles é o Rafael LaSance, também é um cara de growth, bem conhecido. O Felipe Vitti, também tem um conteúdo muito legal sobre growth lá no Instagram dele. O João Vitor, que é o cara de growth do G4 também, segue ele lá, tem bastante coisa boa. O próprio Gabriel Mineiro, que eu comentei, o Gabriel Costa, dá uma olhadinha também no Instagram dele, tem bastante coisa legal. E a Tayana também, que é a parceira dele, também tem um Instagram, onde ela coloca, LinkedIn também, materiais sobre growth. São alguns, tem vários outros profissionais hoje, sem dúvida alguma. Esses foram alguns, só para você seguir, acompanhar esse pessoal, com certeza, acompanhando eles, você vai descobrir muitas outras pessoas. Tá bom? E além disso, também queria deixar uma dica, de um site, que é o growthhackers.com, que é uma comunidade, na verdade, formada pelo Sean Ellis, lá ele fundou isso, alguns anos atrás. E é um site também bem legal, bastante material bom para consulta, enfim, uma comunidade lá que se ajuda, muita gente boa está ali dentro, debatendo, compartilhando conteúdo, dentro dessa comunidade. Tá bom? É isso aí, se você gostou desse conteúdo, deixa aí a sua curtida. Aproveita e comenta aí embaixo, se você já conhecia esses termos, se você já vem estudando sobre o assunto ou não. E aproveita e se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito. A gente se vê, então, no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!